Oi vocês! Pra quem não me conhece, eu sou a Thay e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, eu tô muito nervosa. Primeiro vídeo aqui do canal e eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Não fiz roteiro, não estudei, não fiz nada, não sei o que eu vou falar. Eu só liguei a câmera e comecei a falar aqui com vocês. Thay, mas esse canal vai ser do quê? Bom, pra quem não me conhece, eu sou artesã, eu trabalho com crochê. E esse canal foi criado principalmente com o intuito de mostrar meu trabalho, minhas peças, minha produção. Então, vai ter muito vlog de produção, vídeo da produção do mês, desafios. Tô pensando em fazer uma série de crochê pra iniciantes ensinando, passo a passo. Vai ter tudo isso. Também, maquiagem, que eu gosto bastante, cabelo, dicas de transição, pós-BC, de tudo. Gravei o vídeo de reforma aqui do meu cantinho, do meu ateliê. E se vocês quiserem, eu posso postar. Tem vídeo de pintura, essa parede aqui eu que pintei. Tem vídeo mostrando como fazer cores, como mudar a cor da tinta. Tem vídeo da compra dos móveis, da organização, de tudo, gente. Se vocês quiserem, eu junto tudo no vídeo só e posto aqui pra vocês verem também. Então, vou parar de falar, porque eu falo demais. Sou muito talharela, vocês vão ver. E vamos pro vídeo de hoje, gente. Hoje, como primeiro vídeo, eu resolvi gravar um vlog. Muito inspirado no canal da Jaque, que pra quem não conhece, eu vou deixar aqui embaixo, que eu adoro, é minha inspiração real. Vou mostrar um vlog de produção. Eu vou fazer dois tapetes de corujinha e o porta-papel, que é uma encomenda. Que eu, na verdade, tenho que entregar amanhã. Já comecei até a gravar pra vocês, fazer pra mostrar pra vocês. Mas aí, eu não fiz introdução, não fiz abertura, vim aqui falar com vocês um pouquinho hoje. Então, vamos lá pro vídeo, gente? Gente, como eu tinha dito pra vocês, a produção de hoje vai ser um joguinho, um conjuntinho, na verdade, de banheiro do tapete da corujinha. Então, eu já fiz aqui as duas bases dos dois tapetinhos, e a minha cliente pediu apenas dois tapetes e o porta-papel higiênico. Aí, eu fiz aqui as duas bases, olha. Eu dei uma aumentadinha na quantidade de ponto aqui, pra ele ficar um pouquinho maior. E eu vou usar essa cor, que é um verde, meio jade, o amarelo e esse rosa. Eu já fiz essa combinação e ficou linda. Se vocês ouviram algum barulho, é porque, ó, meu filho tá fazendo arte aqui. Não pode ver ninguém no chão, que ele quer ficar aqui também. E é isso, gente. Ó, desforrando todas minhas coisas. Gente, como tá ficando? Ai, eu tô achando que tá ficando tão bonito. É, então, eu não tinha feito o corpinho da coru, do porta-papel higiênico, né? Então, já fiz e já passei uma carreirinha de leque e uma carreirinha de ponto baixo. Eu dei uma alterada aqui nessa última carreira, que não tinha, mas eu achei que ficou bem bonito assim. É, esses aqui, é, esses aqui, é os dois tapetinhos. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de amarelo e três desse verde água, verde jade, né? E tá ficando assim, gente. Eu dei uma alteradinha aqui também, nesses espacinhos. E eu tô achando que tá ficando bem bonita essa combinação de cores. Eu já tinha feito antes, só que o amarelo que eu tinha usado antes, ele era bem mais vivo. Eu achei que esse daqui era parecido, mas depois fui comparar. O que eu tava usando, não sei se era o ouro, não lembro, mas ele era bem mais vibrante. Mas esse daqui também ficou muito bonito essa combinação, gente. Eu acho que eu não falei pra vocês ainda. Todos os fios que eu trabalho em todos os tapetes é numeração seis. Eu não gosto de trabalhar com oito, eu acho que fica muito pesado o trabalho. Dói o ombro também pra fazer, meu ombro é meio problemático. E é isso, tá ficando bem bonito. Eu vou fazer os olhinhos agora e as orelhinhas. Já vou pregar e trago o resultado aqui pra vocês verem, tá bom? Eu tô apaixonada. Olha como tá lindo. Essas cores combinou super bem, eu tô encantada. Já tinha feito, mas toda vez que eu termino um trabalho, pode ser igual. Eu fico apaixonada. Já coloquei minha etiquetinha, que eu mandei fazer. Na verdade, eu fiz a arte, olha. E pedi pra imprimir nesse papelzinho assim, mais durinho. Olha como ficou o trabalho. São dois tapetes e o porta-papel. Ai, ficou muito fofinho ele, olha. Aqui a parte de trás eu coloquei uns rolos aqui pra eu poder tirar uma foto. Eu tô apaixonada, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês gostou dessas cores. E sobrou bastante linha, porque esse modelinho, ele é bem econômico. Bom, eu pelo menos acho. Eu tô sem minha balancinha aqui pra falar pra vocês o peso que ficou. Mas eu vou pegar os novelos que sobraram, o resto de linha que sobrou, e venho mostrar pra vocês, tá? Sobrou bastante linha. Desse verde o novelo tá praticamente inteiro, olha. O amarelinho. O que mais gastou foi esse daqui, mas só que ainda sobrou bastante. Eu acho que dá pra fazer outro joguinho desse, ou outro jogo de banheiro de outro modelo. Vai ficar bem bonito. Eu não conto essa branca. É, na verdade é um cru. E o preto do olhinho, porque gasta bem pouquinho, né? Então, eu geralmente não conto que eu uso mais restinho de linha pra fazer essas partes aqui. É, pra quem não sabe, todas as minhas, os meus novelos têm 700 metros, e é a numeração 6. Eu acho que eu já falei antes, mas só repetindo. E a agulha que eu uso é essa daqui, gente, ó. Ela é número 3. Eu gosto dela mais fininha, porque eu gosto do meu trabalho mais apertadinho, mais durinho o ponto. Ela é da Círculo Soft 3 milímetros. Então, gente, é isso. Primeiro vídeo aqui do canal foi o vlog dessa linda corujinha. Ih, não tá focando. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram. Comenta também o que eu posso melhorar pra mostrar pra vocês. E é isso, gente. Deixa o joinha, se inscreve no canal pra ajudar a crescer. Compartilha com as amigas, compartilha com o pessoal que gosta desse tipo de trabalho, que vocês sabem que eles vão gostar. E é isso, dá uma força pra gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.